Olá, tudo bom com você? Eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e nesse vídeo aqui eu vou falar pra você que tá me assistindo a importância da família no tratamento do vício da cocaína, isso mesmo. Então, meu caro, você que tá me assistindo, se você é viciado em cocaína ou se você é familiar de alguém que é viciado em cocaína, sim, você está no vídeo certo. Assista esse vídeo até o final que eu vou explicar tudo pra você sobre isso. E se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque toda semana tem 3, 4 vídeos novos aqui no canal, muito conteúdo legal e muito conteúdo sobre dependência química, beleza? Mas então, o porquê que é tão importante a família durante o tratamento na superação do vício da cocaína? Primeiro, nós temos que entender o que é cocaína. A cocaína, ela é uma droga altamente vicente. A pessoa, muitas vezes, ela experimenta a cocaína. Muitas vezes a pessoa tá triste, tá desanimada ou vai no embalo de algum amigo, assim, experimenta a cocaína. A cocaína, ela é uma droga que estimula o sistema nervoso central. Isso mesmo. Então, se a pessoa tá meio desanimada, ela sente uma sensação gigante de prazer, bem-estar. O sentimento que a pessoa tem a primeira vez é bom. Isso mesmo. Se não fosse bom, ninguém usava, né? É óbvio. Se ela tá mal, ela fica bem. O problema é que esse efeito passa. A partir do momento que o efeito passa, a pessoa vai lá pra baixo. É só pra você entender de uma forma bem simples como funciona a sensação da cocaína no corpo. E a pessoa fica mal. O que a pessoa vai fazer, a maioria das vezes? Vai usar de novo pra ela ficar bem. Então, ela vai usar de novo pra ficar bem. Daqui a pouco o efeito passa, ela fica mal. Só que, com o passar do tempo, a quantidade de cocaína que a pessoa usava antes não vai dar o mesmo efeito que dava nas primeiras vezes. Não vai ser suficiente. Porque acontece o que nós chamamos na ciência de adaptação do corpo com a droga. O corpo vai precisar de uma maior quantidade da droga pra sentir o mesmo efeito que tinha antes. Então, a pessoa vai querer ficar sempre usando mais. E além da pessoa ficar dependente fisicamente, ela fica aí emocionalmente. Muitas vezes a pessoa não consegue ficar triste, não consegue ficar desanimada. Que ela já corre pra cocaína como se a cocaína fosse a salvação dos problemas dela. Pra tirar toda a tristeza como se fosse um medicamento produzido por Deus, digamos assim. Que vai tirar todos os problemas dela, né? Claro que é só um exemplo, né gente? E é bem o contrário disso. Então, a cocaína traz essa sensação. Se você é familiar, você sabe o que eu tô falando. Se você é usuário, você sabe o que eu tô falando. E a pessoa vai procurando cada vez mais. Mas aí, quando a pessoa quer parar de usar, a família é muito importante. Por quê? Primeiro, o vício da cocaína vem através da dependência química, né? E a dependência química é uma doença. O grande problema é que na dependência química, especificamente da cocaína, a família adoece junto. Porque a pessoa não vai conseguir ter bons relacionamentos. Porque a pessoa, muitas vezes, já não vai dar atenção pra esposa, como dava antes. Pros filhos, como dava antes. A pessoa, muitas vezes, não vai conseguir dar tanta atenção no trabalho, como dava antes. Ou seja, todo esse contexto é muito, muito, muito ruim. E se a pessoa que quer parar de usar cocaína, ela tiver uma família que não apoia, uma família que não cobre, uma família que não dê atenção, ou uma família que simplesmente virou as costas, ou que só julga, provavelmente vai ser muito mais difícil pra ela. Por outro lado, se a pessoa tiver uma família que, por mais que tenha dificuldades, tente conversar, tente apoiar, tente levar pra tratamento, vai ser muito mais fácil. Você sabe por quê? Porque a família é o primeiro vínculo de qualquer indivíduo. Através da família, a pessoa começa a se reestruturar. Ou seja, se você é familiar, eu vou dar algumas dicas muito interessantes pra você. Se você tem algum familiar com dependência química, é... Primeiro, fale sobre o vício com naturalidade. Não deixe o vício da cocaína virar um tabu. Segundo, sempre que for falar sobre o vício da cocaína, não fique jogando na cara, fale com naturalidade sobre o vício, mas não fique em qualquer situação jogando na cara que a pessoa é viciada. Por outro lado, mesmo que você não jogue na cara, não fique acocando como se fosse um coitadinho. Se a pessoa usa, por mais que o vício seja difícil, ela é responsável pela escolha dela. Ou seja, não fique passando a mão na cabeça. Então você tem que usar o meio termo. O equilíbrio é muito importante. Outra dica muito importante no tratamento pro vício da cocaína é o seguinte. Se você é familiar de uma pessoa viciada, tente facilitar o tratamento. Como que funciona? Se o teu irmão, se o teu tio, se o teu marido, ele tem problema com cocaína e ele não pode tomar álcool, não tenha álcool em casa. Não fique numa festinha em casa com cerveja. Se o teu familiar tem problemas com algumas amizades, não leve essas amizades até a tua casa. Por que eu tô falando isso? Porque muitas famílias acabam complicando o tratamento. Muitas vezes a pessoa quer parar de usar a cocaína. A cocaína já é uma droga muito difícil, que dá muito vício. Dá pra parar? Dá. Mas dá muito vício. Mas a pessoa fica comprando álcool, fica fazendo festinha, chega Natal, tá cheio de álcool, enfim. É claro que você não precisa parar a tua vida por causa do teu familiar, mas pelo menos nesse processo de tratamento, cuide muito pra facilitar a vida dele, não pra dificultar oferecendo álcool, ou não só o álcool, mas também com companhias que levem isso. Cuide muito com isso. Facilite e não dificulte. Outra coisa, se você é familiar, que é bem interessante você perceber e você saber é... Cabeça vazia é oficina do diabo. Por que eu tô dizendo isso pra você? É simples. Se a pessoa que tá viciada em cocaína, ela ficar muito ociosa, se ela não tiver com nenhum projeto, não tiver trabalhando, não tiver com nenhum projeto, possivelmente vai ser mais difícil o tratamento dela. Então, se você quer ajudar teu familiar, a família é muito importante. Se você quer ajudar teu familiar, ajuda ele a ter um projeto, a colocar ele num trabalho, ou estudar, e alguma coisa assim, que isso sim vai ser primordial. Beleza? E sem dúvida nenhuma, se você é familiar, leve ele pra um tratamento, ele ou ela pra um tratamento que vai ajudar. É bem importante que você, familiar, também passe por algumas consultas nesse tratamento. E sim, tratamento é muito importante. Através disso eu tenho uma ótima, uma excelente notícia pra você aí que tá me assistindo. E qual seria essa notícia? Se você tem um familiar que é viciado em cocaína, ou se você é viciado em cocaína e querem buscar tratamento, você pode ser o meu paciente. Isso mesmo, eu posso fazer o acompanhamento de vocês. Como que isso funciona pra vocês fazerem o tratamento comigo? É simples. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, e me manda um direct lá no Instagram. Fala que você quer marcar uma consulta comigo, que a gente pode marcar uma consulta, independente de que lugar do Brasil ou do mundo você esteja. Leonardo F. Teixeira, me manda lá, me siga no Instagram e fala que você veio aqui pro YouTube. Beleza? Tô te esperando lá, hein? Beleza? Não sai desse vídeo sem comentar pra mim aqui embaixo. Se você é familiar, qual familiar teu que tem problema, se já fez algum tratamento. Comenta tudo, conta a história pra mim aqui embaixo, beleza? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Beleza? E é óbvio, vem ser membro aqui do canal pra apoiar o canal. Beleza? Não vai embora ainda, calma aí. Clica nesse vídeozinho aqui, onde eu falo um pouco mais sobre dependência química. Beleza? Um grande abraço, tamo junto, valeu!